Estamos de volta e agora a gente vai para o noticiário internacional. A China intensifica buscas na tentativa de encontrar sinais do avião da Malaysian Airlines, desaparecido há três semanas. Venezuelanos enfrentam horas em filas para tentar comprar alimentos. Encarar filas em supermercados virou rotina para a população da Venezuela, diante da escassez de alimentos e outros produtos básicos. A escassez se deve basicamente a três fatores. A Venezuela importa 80% do que consome. O governo deve bilhões de dólares aos fornecedores estrangeiros. E a principal importadora de alimentos é a estatal do petróleo PDVSA, que não tem experiência no setor. A marinha chinesa intensifica as buscas no Oceano Índico na tentativa de encontrar algum sinal do Boeing da Malaysian Airlines, desaparecido no início do mês. A maioria dos passageiros era de chineses. E os parentes das prováveis vítimas pressionam o governo na esperança de obter notícias. Centenas de casais gays formalizam a união neste final de semana na Inglaterra, com a entrada em vigor da lei que autoriza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Grupos religiosos se opõem à nova legislação, embora a maioria da população britânica aprove a medida. Um colar imperial de jade da dinastia Qing será levado a leilão em Hong Kong e deve atingir um preço superior a 12 milhões e 800 mil dólares, cerca de 30 milhões de reais. São 27 pedras jade, todas exatamente do mesmo tamanho e sem qualquer imperfeição. A dinastia Qing reinou na China a partir do século XVII, mais exatamente em 1644, até o início do século XX.